Então, a pincelada é o seguinte, é um sol sete, né? Aí a gente usa, ó, vamos usar um arpejo, né? Diminuto, correto? Diminuto. Só que, por exemplo assim, ó, eu não vou usar um sol diminuto arpejo. Geralmente, quando eu vou usar um arpejo sobre um sol sete, eu vou usar só o sete e, assim, ó, posso usar o sol sustenido diminuto, certo? Aí, claro, vem toda a gama dele, né? Posso usar o si, né? Diminuto. Aí eu vou usar o ré diminuto, sempre em terços, né? E vou usar o ré, o fá, né? O fá diminuto, ó. Então, um desses arpejos eu posso usar em cima dele, tá? Então, ele é interessante, deixa eu ver, tá? Então, isso aqui é igual, ó, igual a, a gente chama de dondim, né? Ó, dondim, né? Essa ideia dos arpejos diminutos em cima do sol sete, ó, dominante, diminuto, dominante, dominante, diminuto, tá? Ó, correto? Existe uma escala, né? Essa escala existe, né? Mas, enfim, ó, e o engraçado é que toda vez que eu faço um arpejo, né? Um desses quatro arpejos em cima do sol sete, toda vez que eu faço um arpejo, ó, o sol sete, ele é... Toda vez que eu faço esse arpejo diminuto, Ele vai gerar essa... Ele vai gerar uma nona bemol, aqui, ó, entendeu? Ele vai gerar isso daí, é isso aí, deixa eu ver... É, ele vai gerar sempre uma nona bemol, correto? Então, o... Ele é opatível, eu chamo de opatível, entendeu? Ó, se você for analisar só o sete no bemol nove, e você for fazer lá no agudo, por exemplo, faz no agudo, um sol sustenido diminuto, você vai ver, é o mesmo acorde. Então, ó, olha aqui, ó, por exemplo, aqui. Eu tô fazendo, é, sol sete, nona bemol, ó, sol sete bemol nove, ó. Correto, ó, sol sete. Isso aqui, se você for analisar, é a mesma coisa, isso aqui, ó. Correto? Porque, ó, tá vendo, ó, exatamente o lá bemol, ó, a única nota diferente, o sol sete pro sol sustenido diminuto e diminuto é essa nota aqui, ó. Ó, vê, elas têm os mesmos trítonos, né? Então, esse lá bemol, ó, é exatamente a nona bemol do sol, né? Ó, correto? Então, é como se fosse fazer isso aqui, ó, ó. Então, eles são intercambiáveis, entendeu? É, eu chamo de opatilis, tá? Então, eu chamo de opatilis, né? É, eu chamo de embalagem, né? Ó, não fato. É, eu chamo de embalagem, garoto, já, querida. É, eu chamo de...